E aí galera, tô aqui com esse banjo aqui da Marquesa em mãos, comprei na mão do Ems, tô fazendo esse vídeo aí galera, para poder agradecer aí né, um ótimo atendimento, a qualidade do instrumento, um som bacana aí ó, isso aí, quem quiser comprar tá aí, só entrar em contato com o Ems, é isso aí galera, até a próxima.